bom então rapaziada negócio é o seguinte muitas vezes você pensa em montar o seu negócio tá ligado e tipo assim você quer sair fora de ter chefe né que ninguém engole ter chefe até quer ter qualidade de vida isso aqui cara ó isso aqui na sua vida muda muita coisa tá ligado sua vida muda para melhor tá ligado se você consegue ganhar isso aqui isso aqui tiver te abre várias portas na sua vida tá ligado você consegue viajar para lugares você não precisa de ficar ouvindo desaforo de ninguém tá ligado e é massa cara é massa ter a liberdade financeira tá ligado cada um tem a sua liberdade financeira você é milionário você é rico não não precisa ser rico para liberdade financeira você tem no máximo dinheiro possível que você quer realizar o seu sonho dependendo do seu sonho os lugares que você ia comer o que você quer comer os presentes você quer dar para o seu filho para sua esposa para sua mãe tendendo o luxo que você quer se dar isso sim tendendo é independência financeira tá ligado não precisa você ser um multimilionário tá ligado um cara rico milionário não tá entendendo depende de onde você quer chegar na sua visão tá ligado eu mesmo quando eu trabalho com os outros eu queria ter um carro para andar o próprio negócio me trabalhar tá ligado e queria ficar em hotéis e praia churrascaria isso era para mim o meu sonho era isso hoje graças a deus eu conquistei não tenho muita coisa tá ligado sim quero mais a gente sempre quer mais onde você chega lá no lugar que você quer eu queria ter um carro hoje eu tenho um carro um carro que tem um carro decente né é um carro popular é um novo padre não carro carrão que se diz só que hoje eu quero um carro melhor qual carro que eu quero eu quero um raio luxo uma touro tá ligado hoje eu tenho um ponto para trabalhar isso que eu queria ter tá ligado e hoje eu tenho mas sempre você quer mais então tipo assim cara mas tipo assim só 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 vai ter isso aqui ó se você invertir em algum conhecimento tá ligado se você saber fazer você fazer isso aqui não adianta só querer ter querer todo mundo o que é cara tá ligado mas como você vai ter tá ligado o dinheiro cara não pode você não pode deixar de dominar tá ligado não pode deixar o dia te dominar o dinheiro tem que ser como um pedaço de papel para você você tem que saber fazer ele com esse 50 reais aqui esse 50 você não pode ser escravo no dinheiro com esse com esse 50 reais aqui quanto de dinheiro você consegue fazer por exemplo eu se eu pegar esse esse 50 reais aqui e gastar ele o que aconteceu gastar com coisas futas que que vai acontecer eu vou perder ele se eu pegar esse 50 reais aqui por exemplo vão dizer um referente de um litro tá dois e 50 e eu comprar 50 reais de refrigerante tá ligado vai dar contos refrigerante vai dar é soma aí eu não sei não só mãe 250 dividido por 50 quanto que vai dar soma aí me fala então o dinheiro vai fazer o que o dinheiro vai se multiplicar na minha mão tá ligado ao invés de ter 50 reais eu vou ter por exemplo aí é 100 reais tá ligado ou 90 e poucos reais ou seja o dinheiro se multiplicou você tem que saber fazer o dinheiro render tá ligado é difícil não precisa de ficar milionário cara não precisa de ficar rico tá ligado só precisa de fazer isso aqui saber fazer o dinheiro render ligar não precisa de você ser rico cara não precisa entenda você tem que começar a empreender e o empreendedorismo cara ele faz isso tá ligado você começa com um pouco e aí vai aumentando vai crescendo tá ligado tem que sair tem que gastar dinheiro tem que comprar tênis comprar roupa jantar ficar em lugares bons hotéis sim comprar carro e se vestir bem ostentar sim mas tudo tem hora certa tá ligado se você fazer isso na hora errada vai dar ruim cara vai dar ruim ou seja que você começa a sustentar começa a fazer isso começa aqui porque você é um cara ansioso uma pessoa ansiosa o que é que vai acontecer as suas contas vão ficar aí tá ligado carro para pagar é ostentação vai chegar no momento vai cair tá entendendo e o que que vai acontecer você vai ter que tomar um campo e aí você vai ser escravo do dinheiro porque você vai tá vendendo as suas horas para conseguir dinheiro e aí quem vem de hora para conseguir dinheiro tá ligado cara CLT você que trabalha aí carteira assinada não 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 é que você tá bem remunerado recebe um salário mínimo pouco pouco tem que pegar dois ônibus três metrô cara você escravo do dinheiro você tá trabalhando para ter o dinheiro e aí você começa a fazer contas em cima desse trabalho que você tem e aí não tem como você largar o trabalho porque você já tem aquelas contas pendente aluguel água luz tá ligado e é o que acontece você para o seu empreendimento para começar a trabalhar de carteira assinada e aí você morre a vida toda trabalhando de carteira assinada ganha um salário mínimo pagar naquelas mínimas contas porque você não sobra tempo está vendendo o seu tempo e hoje você tem esse tempo em outra de outro jeito empreendendo fazendo outras coisas falar no futuro você tá colhendo você tá vendendo ele ou seja trabalhar no atacadão trabalhando no posto de gasolina tá ligado trabalhando em segurança trabalhando de motorista de ônibus é trampos que não estão te fazendo feliz tá ligado talvez o que a resposta é essa aí cara aí é aqui eu queria você chegar a felicidade tá ligado você tá feliz com seu trampo se você tá feliz beleza tranquilo tudo bem não tem nada de errado agora se você tá no trampo que você não quer assim como eu tava trabalhar com os outros aguentar desaforo eu não tava feliz daquele jeito chegar em casa estressado não tá feliz não vi nem resultado não sei comprar um carro não sabia sair não conseguia fazer nada cara o dia não dava para nada para pagar a água a luz e comer tá ligado não dá para viajar eu tinha sonho de conhecer praias tinha sonho de conhecer hotéis conhecer cidades hoje eu viajo hoje eu vou tá ligado melhorou eu sou rico não não sou rico só minha condição financeira você vê um cara que é rico tem um palio novo palio mais do aonde aonde eu saí cara esse é o meu sucesso quero mais caro sim quero chegar em lugares maiores quero ter coisas maiores entendeu mas não vou enlouquecer minha cabeça por causa disso tá entendendo eu quero viver também tá ligado tem gente que dói dá eu quero ter isso eu quero ter aquilo eu vou comprar a raio luxo eu vou comprar isso é um projeto que esquece de viver que ela esquece de sair esquece de aproveitar a família que é de atenção para o filho eu não quero isso eu só quero me estabilizar um pouco financeiramente tá ligado eu quero ter felicidade ter tempo tá ligado ter tempo 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 tem ter liberdade geográfica para ir e vir e vir e deitar com a cabeça no travesseiro tranquilo e tirar meu sono a hora de descansar de descansar hora de estar com a minha família tá com a família hora de lazer olha pra trás ver tudo que eu fiz e me sentir bem com isso tá ligado é isso que eu penso é isso que empreender isso não adianta você ter um negócio onde você tem feliz cheio de conta tá ligado não tem tempo para nada esposa te larga mulher te larga não tem amigo você perde todo mundo perde amigo perde não adianta tá ligado não adianta não tiver felicidade larga tudo e vai ser feliz porque no final da vida você vai ver que eu tô certo você vai ver se você trabalha na vida toda não ter felicidade tem muitos milionários aí velhos que daria tudo para voltar atrás não tem nada só para ser feliz tá ligado então corra atrás da sua felicidade beleza então é isso aí vídeo motivacional um vídeo mais reflectivo hoje para vocês beleza tamo junto galera